Galerinha massa! É nós aqui de novo, viu? Pedal cadendo e nas veias! Estamos aqui com o 02! Olha ele, olha! Olha ele aí, olha! Fica aí, 02! É isso aí, Abraão! Retornando de Porto de Galinhas, tá na casa de Alexandre, já passou o carro, o pai dele, e... Vai pra lá! Viemos por Cucaú, viu? Estamos cegando aqui pra o mar, em pigo de medias. Tem moleza não, viu? Ajudou um pouquinho que tá nublado, mas é pigo de medias, papai! Tchau! E é tchau! Tchau!